Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje o programa está especial, estou me sentindo em casa. Com a juventude lá da igreja a gente vai falar sobre um dos maiores congressos de jovens que acontecem no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Anualmente vai ser o Ignição, você vai ter que participar se você estiver no Rio nos dias 14 e 15 de outubro, que é amanhã e depois, você não pode ficar de fora do que vai acontecer. Mas antes da gente falar do congresso, mostrar vídeos e bater papo com a juventude aqui e a liderança dos jovens, eu quero falar com a nossa central de semeadores, pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, André. Tudo na Peace of the Lord. Eu estou falando inglês hoje porque o lema aqui é inglês hoje na canina do pessoal. Tudo na paz do senhor aí, é? Isso aí, tudo na paz do senhor. Olha, meu inglês está ruim não, está vendo? Está bom demais, meu amigo. Como é que estão os semeadores aí? Isso aí, André. A gente quer mandar um grande abraço para a Maria Santos aqui do Rio de Janeiro, para a Adriana lá em Salvador, Bahia. E um super abraço ainda, mais ainda, para a Maria Rita Cisa, lá de Manaus, Amazonas, que se tornou semeadora. Mandou aqui as informações pelo nosso zap, zap do semear, que passa aí no vídeo durante todo o programa. Mandou seus dados ali, e-mail, CPF, endereço, tudo aí. E a gente vai mandar em breve aí o carnê da Maria Rita. Parabéns, Maria Rita. Deus abençoe. E o pessoal que está assistindo vem semear também. E lembrando ainda, André, como eu avisei a Maria Rita e os nossos queridos semeadores, enquanto o carnê não chega em casa, leva aquele tempinho ali, o pessoal já pode ir semeando diretamente nas contas ou através do site da Boas Novas. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, tá bom, Ronaldo? Um abraço para você, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Olha, a gente transmite a palavra de Deus 24 horas pela televisão. É um dos melhores meios de alcançar pessoas, é pela mídia de massa, que é a televisão ou rádio. Mas você saber que provavelmente o maior campo missionário disponível hoje é a internet. Existem milhões de pessoas que estão lá esperando a serem impactadas por você que está me assistindo. E sabe o que mais dá resultado em redes sociais? São bons conteúdos. Por causa disso, eu quero te apresentar a Conteúdos Eternos. Conteúdos Eternos é uma plataforma de membros que irá treinar, capacitar pastores, igrejas e líderes a usarem bem a internet e as redes sociais para falar de Cristo. Além de treinamentos em vídeo-aulas, e-books, a Conteúdos Eternos criou uma biblioteca de conteúdos cristãos para serem compartilhados. É uma espécie um pouco de Netflix das artes cristãs. Ao se tornar um membro na plataforma, você tem à sua disposição milhares de artes criativas e virais que vão aumentar muito a sua audiência, a relevância nas redes sociais e na internet. Também você tem, e você receberá, só os membros receberão pelo WhatsApp diariamente, mensagens, textos e vídeos para lhe ensinar melhor como você também pode usar essa ferramenta. A gente da Rede Boas Novas usa essa ferramenta há muito tempo. Em apenas um ano, nós pulamos de 30 mil seguidores no Facebook para mais de um milhão, só usando as metodologias e conteúdos dessa plataforma. Por isso, eu posso dizer para você que dá certo e eu recomendo. Para conhecer um pouco mais, acesse www.conteudoseternos.com.br. Eu me envolvo demais nesse projeto, participo dele, porque a minha vida é comunicação, não só na televisão, mas também nesse novo meio que é a internet. E eu gravei algumas aulas, eu quero mostrar para você somente um trecho de um minuto de uma das aulas. A gente tem várias aulas lá, mas eu quero mostrar um minuto que fala sobre um assunto muito interessante, o horário nobre da internet. Veja só. Você sabia que o Facebook também tem horário nobre? Ou seja, existem horários específicos que se você postar naquele horário, você vai ter muito mais resultado do que qualquer outra hora. Meio dia, 8 horas da noite e 10 horas da noite. Tente postar sempre de 15 a meia hora antes desses horários. Esses são os horários de pico, onde tem mais gente usando. O Facebook te dá uma ferramenta chamada Insights, onde dependendo do seu público isso pode variar um pouco, mas geralmente são esses horários. E ele te mostra o melhor horário para postar de acordo com o teu público e também o dia. Existem dias que são mais relevantes e tem mais gente assistindo, vendo o Facebook do que outros. Quando for postar, poste algum conteúdo no horário nobre. Hora certa! Agora são exatamente 10 e pouco. Está vendo só? Existe horário nobre também na internet. Para você ver, isso foi um minuto só da aula. Olha quanta informação você já aprendeu. Imagina, 3, 4 horas, tem vários vídeos lá para você aprender mais, está bom? www.conteudoseternos.com.br Gente, olha, nos dias 14 e 15 de outubro acontece no Rio de Janeiro, para ser mais exato, no Recreio dos Bandeirantes, na Assembleia de Deus, Vitória e Cristo, um dos maiores congressos de jovens aqui do Rio de Janeiro. E para falar sobre o Congresso Ignição, vou apresentar para vocês aqui os astronautas por trás dessa espaçonave. Vai ser sensacional, vai ser uma experiência de dois dias. Para falar um pouco sobre isso, recebo o Alípio Gomes, a Renata Soares e o Tiago Nunes, a Carolina de Andrade e o Felipe Almeida. Gente, obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigadão mesmo. A gente que agradece. Está sério demais agora aqui. Be different. Por que inglês? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Para causar esse tipo de pergunta, o que está escrito na camisa? Exatamente. E ao contrário, né? As pessoas, elas vêm assim, é porque eu sou diferente mesmo, eu sou contramão do mundo. E fala para mim um pouco do Congresso. Vamos falar um pouco do Ignição? O Ignição, na verdade, está aqui, pelo menos, no Recreio, no seu terceiro ano. Houveram outras edições, né, Carol? Não, na verdade, no Brasil. Ele está na terceira edição. Explica até para o pessoal que está conhecendo. Isso não acontece só no Recreio, o Congresso. Acontece em várias igrejas no Rio de Janeiro anualmente. A gente segue um padrão que vem da sede. A gente segue a mesma visão, mas com as nossas características. A gente tenta alcançar o povo local, do Recreio. Mas acaba que vem gente de todo espaço, de todo lugar do Rio de Janeiro, né? Eu falei aqui, pessoal, que assim, eles vão, de fato, ter uma experiência. Vão ter uma experiência. Não é um congresso que você chega, tem um culto, globo a Deus, tem uma mensagem e acaba. A programação, a programação, acho que é sexta e sábado, não, é sábado e domingo. É amanhã e depois, perfeitamente. Que horas que começam, que horas que terminam e o que o pessoal vai ter como experiência? Começa nove horas da manhã e vai ser o dia inteiro. Nove horas da manhã. O dia inteiro, o dia inteiro de louvor e adoração, momento de pagode e feijoada. Gostei desse momento aí. Mas vão ter outras coisas fora, tem coisas interativas e jogos e interações. O que o pessoal pode esperar? Porque acho que tem muita gente que talvez já conheça, mas eu acho que esse ano muitas pessoas que nunca vieram para a Ignição vão participar, principalmente no Recreio. Porque antes era na igreja antiga, agora é uma igreja maior, comporta muito, mas um número de pessoas bem maior. Mais visibilidade. Porque nos anos passados, quando acontecia no Recreio, a igreja cabia 800, 900 pessoas. Agora é o dobro de pessoas, pelo menos. Mas nós chegamos a público de 1.200 pessoas. Não, pois é, ficou todo mundo em pé, eu lembro o dia. Ficou em pé, foi até um pouco complicado, tentou botar o telão fora. Esse ano, acho que a gente vai conseguir comportar todo mundo, em pé é legal, tem telão, tem tudo. Mas fora isso, tem toda uma programação durante o dia. Se o cara não puder ir à noite, vai lá no dia lá, vai ter culto, louvor. Pode ir durante o dia que vai ter alguma coisa para ele fazer lá e ele vai se interar e interagir com alguém. Quantas pessoas vocês estão esperando para esse ano? A gente está esperando em torno de 1.400 pessoas, pelo menos à noite e no domingo à noite. De manhã, de repente, um pouco menos. Mas durante o dia, mais 2.000 pessoas passando pela igreja. 2.000 jovens. Eu quero mostrar então para vocês um pouco, para vocês conhecerem o ambiente, o que vocês podem esperar da conferência Ignição, que vai acontecer agora, depois de amanhã, 14 e 15 de outubro. Veja só. Tchau. 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 Se preparar para decolar. A gente estava falando aqui, vai ter um negócio, o Thiago é o homem do CrossFit, o meu teacher, não para você só, está brincando. Tiagão, você também está preparando umas surpresas legais em termos de experiência, fora, legal, experiência com louvor, culto, mas eu digo, até para as pessoas se familiarizarem, terá um momento de você conhecer outras pessoas no local e tudo mais. E tu está trabalhando muito nesse sentido, né? Estou. Então, a minha função é agregar experiência ao evento, né? Para as pessoas que vão participar dele. Então, está sendo preparada toda uma área externa com food trucks, com doces também, bike, food, né? Também. Experiência também com óculos em 360 graus, que a pessoa vai poder ter uma experiência em 360 graus, né? Em 3D, uma realidade virtual bem legal. O Felipe, inclusive, está ajudando a pegar esse material e desenvolver esse conteúdo. A gente pensou também em outras surpresas também, como o giroscópio, que talvez tenha também. O giroscópio é um simulador da NASA, que a pessoa pode entrar nele e rodar durante, por vários anos, simulando uma gravidade zero. Então, o nosso lema, um dos nossos lemas da juventude é Somos Um. E a parte de eventos tem essa função de trazer essa experiência de realmente Somos Um quando a gente consegue integrar. Além disso, que vai ser tanto no sábado quanto no domingo, no sábado também, como já foi mencionado, vai ter uma feijoada, né? A gente vai começar às 9 horas da manhã no sábado. Isso aí vai integrar muita gente. Pensa no negócio que integra a gente, é uma feijoada. Feijoada, né? Aí pega a feijoada, depois bota no giroscópio, vai ser sensacional essa experiência. Uma experiência. A experiência que eu tive quando o Thiago me convidou, André, vamos para o crossfit, eu fui com ele, gente, para uma aula. Pensa no negócio pesado. Foi a mesma experiência que eu tive, vomitei a aula inteira. Acho que você pode ter a mesma experiência se fizer a feijoada, depois o giroscópio. Mas tem potencial. Tem potencial. Um dia chegou lá. André, burps. Deixa, não, porque eu não posso limitar aqui na frente, todo mundo mora aqui. A gente vai ter um espaço para as meninas também, entendeu? Que é um momento, assim, bem importante que a gente gosta, que é de se maquiar, poder fazer o cabelo. É ótimo para a gente estar se conhecendo e também para poder ficar mais bonita para a noite, né? E vai que, né? Está solteiro, é uma feijoada, né? Tem um pragode. Um pragode. Quem vai trazer? O Vaguinho, não é isso? O Vaguinho vai trazer, acho que agregou um monte de pagodeiros cristãos e vai uma roda de pagode cristã. Isso. Com músicas cristãs. Isso é sensacional. Eu pedi para que ele pudesse falar um pouco da experiência, porque ele viveu lá no mundo. E a galera que vem com ele também foram caras que eram famosos, que tinham outras bandas também. Era o ícone em pagode. Ele era, dos morenos e tudo. Exatamente. Então, eu quero que eles falem sobre isso, porque a juventude hoje em dia acha que, ah, quem fala do louvor, quem prega ou quem canta, só viveu esse mundo aqui. Não, eu quero que as pessoas saibam que existem pessoas que também aceitaram Jesus e estão vivendo uma nova vida. É para isso que a gente vai estar lá. Na sexta-feira, então, começa cedo. Não, sexta não. Não, não. Eu estou com... Sexta é hoje. Vamos lá, vamos falar. Sábado. Mas digo assim, porque vai começar cedo e vai ter fechamento. Domingo também não. Domingo não. Só a noite é o fechamento. Vai ter a escola bíblica dominical normal e a noite o encerramento. Então, o importante de quem está nos assistindo agora, se você for estar no Rio de Janeiro ou estar nas proximidades, lembrando que a ignição é o nome que se leva na Assembleia de Deus e História em Cristo e também na Penha, mas esse vai acontecer no Recreio dos Bandeirantes. A Avenida das Américas, 12.161. Na frente do BRT. Isso. Perdeu pontões. Pontões. Desceu, gente, assim, 10 metros. Atravessou a rua, você está na frente da igreja. É muito importante, eu falo isso quando se faz uma programação como essa, você participar de toda a programação e não só do culto à noite. Porque eles prepararam um negócio gradativo, que você vai, chega, quebra o gelo, se conhece, senta com pessoas e isso é muito importante deixar colocado, né? Vem 9 horas da manhã mesmo, se prepara para o dia inteiro. A gente programou para que as pessoas não vão para casa mesmo, para que elas fiquem lá o dia inteiro e se conheçam e continuem cultuando a Deus à noite junto com a gente. Na verdade, viver é uma grande imersão, né? É isso aí. Entrar mesmo nesse universo e trabalhar esse nosso lema nesse ano, que é ou fazer a diferença, né? Porque a gente vai começar muito diferente de todos os congressos que a gente costuma ir no Brasil. A gente vai começar com uma consagração, para estar mesmo trazendo a adoração, a consagração a Deus e vamos começar esse dia 14, às 9 da manhã. Vai ser o Diácono Alípio, que está na Suíde dos Jovens também. Ele vai estar trazendo a palavra e vamos ter um louvorzão, que vai estar com o Lucas Agostinho, Alex Bezerra, Samuel Messias, que é membro da nossa igreja. E aí já vai engatar na feijoada com o Pastor Vaguinho. Meu Deus do céu. Às 16 horas abre o Espaço Discovery, que é todo esse entretenimento, vai ter a questão das mulheres, das moças, dos rapazes. E aí às 20 horas a gente dá o start, que vai ser assim, a abertura está sendo uma coisa linda, não posso dizer, mas... A programação do próprio culto, vamos dizer assim, que vai acontecer, porque a conferência é o dia inteiro, não é o culto à noite, é um negócio de todo. Tem toda uma programação violenta também. Toda, e a abertura, se o dia já foi impressionante, a abertura está sendo assim, nós estamos com ensaios com iluminador, com equipe de dança, equipe de louvor, vai ter uma encenação, vai ser uma coisa assim, fenomenal. E uma coisa bacana, eu acho que isso tem sido falado pelo menos para os membros da própria igreja lá. não é um congresso de jovem, é um congresso que os jovens estão promovendo para a igreja como tudo. Por quê? Tem muita gente assistindo você e fala, poxa, não tenho nada nesse sábado, eu gostaria de ir, mas será que é só jovem ou não? Vai com o vovô, vai com a vovó, não tem idade disso mesmo não, né? Até para feijoada, enfim, é para criança, adolescente, vai ter espaço. Vai funcionar, não sei, vai funcionar também, por exemplo, no congresso, se tiverem pais com filhos pequenos, porque na igreja tem um espaço que cuida. Vai continuar mantendo isso? Sim, vai continuar, vai continuar. Durante o dia inteiro ou só à noite? Porque hoje em dia nós temos muitas mães que são mães até solteiras, mães novas, então elas querem levar os filhos e vai ter um espaço lá que a nossa igreja... Tem muitos casais, a gente já são casados também, e a gente quer curtir, deixa a criança lá brincando e quer ir embora, que é o mau caso. É verdade. Então, mas vai ser durante o dia inteiro ali, esse acompanhamento, por exemplo, se a pessoa chegar tarde para o almoço ou para a feijoada, já vai ter alguma sala de criança, porque é muito importante às vezes. Sim, porque já existe, já existe. Nós vamos ter pessoas que são voluntárias para trabalhar, inclusive as mulheres da nossa igreja, queria mandar um abraço, obrigado pela disponibilidade de estar ajudando a gente, os diálogos também. Assim, a igreja se comoveu mesmo para estar ajudando, é um congresso de jovens, mas a igreja está mobilizada porque sabe que muitas almas vão ser alcançadas nesses dois dias. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente vai mostrar um pouco mais de fotos e falar um pouco também sobre os palestrantes e mais os cantores que vocês podem esperar amanhã e depois no congresso de admissão. Eu volto já já. Eu já vou chamar esse no início para a gente bater papo. De volta com Boas Novas no ar, falando sobre a conferência de admissão que acontece 14 e 15 de outubro, amanhã e depois, na Assembleia de Deus e Vitória em Cristo, no Recreio dos Bandeirantes. Tem outras, tem na barra, mas é a do Recreio, que é promovida por esse pessoal que está aqui comigo. A juventude mais abençoada e bonita do Brasil. Duvido você achar em qualquer igreja do Brasil uma juventude tão bonita quanto essa. Aqui está parte deles. Por quê? O Ignição é só um desdobramento de uma conferência anual, de um trabalho que hoje já é feito, que tem um nome bem legal também. A gente gosta de coisas em inglês, e esse mudou um pouco. É o Fala Brother. Fala Brother, que é o trabalho já mais frequente da juventude. É o trabalho semanal da juventude. É o nosso culto jovem, né? Toda semana, num horário diferente também, a gente gosta de ser diferente. Qual é o horário? É 10 e meia. 10 e meia da noite. E o cara tem que ser crente mesmo, porque 10 e meia da noite, no fim de semana ali, já está doendo o fim de semana. Inclusive hoje, sexta-feira, dá para ir, 10 e meia. Dá para ir, 10 e meia. Tão crente, hein? Tem um Fala Brother e já tem um congresso, uma conferência amanhã. Na verdade, não é para quem é tão crente. Porque o nosso intuito é pegar as pessoas que saem do shopping, que saem da faculdade, e tem muitas ofertas aqui no recreio dos bandeirantes, que é para ir para os bares, ir para a boate, justamente nesse horário. Que era a minha dificuldade, a dificuldade de outras pessoas que estavam voltando para Jesus. Eu falei, poxa, vamos fazer. Teve um dia que a gente estava numa sala, começamos a tocar violão. Pô, a gente quer sentir essa presença nesse horário também. Vamos buscar Deus nesse horário. Eu não conheço nenhuma juventude que faz um culto na sexta-feira à noite, às 10 e meia do ano. Eu te falo, acaba meia-noite e meia, né? Quando o foguinho cai, meu irmão vai para o homem. Virou vigília. Teve um dia que tivemos dois cultos, tinha um pregador lá e estava o pastor Bruno, ele falou assim, quer pregar? Aí ele ficou meio assustado e falou, eu vou. Aí foi, saímos de lá 3 e meia da manhã. A gente emenda, vai para algum lugar, ainda come. Teve um dia que nós emendamos, fizemos uma trilha. Enfim. Que é uma coisa que eu acho muito interessante, que isso dá a cara da conferência em si. Não é uma conferência de um culto e acabou. Tem toda uma tarde que vocês ficam juntos. Por quê? Porque isso reflete o espírito de que é a juventude hoje. Não é só para cultuar a Deus, mas é para ter amizade mesmo. O que segura muito um jovem na igreja é amizades. Inclusive, enquanto até a gente fala, eu quero só mostrar fotos. Esse foi o último ou o penúltimo? Esse foi o primeiro, 2015. O primeiro. Bota as fotos para mim enquanto a gente conversa aqui. Esse foi o primeiro. Não, mas isso aí é do cartaz, né? É, isso é desse ano. O que vai acontecer desse ano. Aí fala um pouco da feijoada com vaguinho. Isso vai bombar. R$25,00, gente, para uma feijoada. Está bom demais o preço. Está muito barato. E eu acho que também tem fotos. Não tem aí? Preparados? Coloca depois para mim fotos do Ignição para o pessoal entender o que aconteceu. Era na igreja antiga, então, em 2015. 2015. Esse é o primeiro nessa igreja. É o primeiro, é verdade. Acabou de mudar. Totalmente diferente. Por quê? Porque você vai ter, de fato, uma experiência. Está aí, ó. Uma experiência de como é a juventude. Aí parte do pessoal da juventude do recreio. Esse é um pouco do espírito, não é? Do que é hoje a juventude, gente. Por exemplo, quem foi o Tiago? Não, o Tiago já está há muito tempo na igreja também. Quem é o mais novo? É o Felipe, mas todos vocês. Tu começou aí na igreja no Fala Brother, no culto normal? Como é que foi a sua experiência? Eu fui no culto normal domingo. Meu amigo me chamou. Aí eu voltei para o Fala Brother. Aí depois dali que eu comecei a ir direto. Comecei a me entomar com a galera, conhecer o pessoal. Aí teve retiro. Mas foi o Fala Brother um diferencial para eu me firmar na igreja mesmo. Tu conheceu a galera no Fala Brother? Sim. Também. Isso é bacana. E a conferência, acho que ela exponencia isso, né? De você conhecer pessoas. Eu falo, a igreja é um lugar, sim, de cultuar a Deus, mas mais do que esse é de conhecer outras pessoas que estão no mesmo propósito, que constroem. Não tem como você ter vida cristã sem ter amigos que são cristãos, sem ter amigos que pensam da mesma maneira e têm o mesmo projeto de vida que você tem. Então, de qualquer igreja que você seja, se você é líder de jovens, até de outra igreja, quer aprender um pouco de como você pode desenvolver eventos bacanas, de engajamento, você tem que participar do Fala Brother. Conforme a gente falou, a conferência não tem custo, correto? Não tem custo. Porque a gente mostrou ali feijoada, aquilo é para pagar o alimento. Está barato até. R$25,00 não requerer para comer feijoada. Na verdade, é uma empresa que está doando para a gente o buffet. Que legal. Na verdade, a gente está pagando só o custo da comida. Custo. Mas eles estão entrando com trabalho. É a Rio Arte Sabor, né? Rio Arte Sabor, buffet da feijoada. Legal. Muito bom. E a conferência em si, as programações, é tudo gratuito. É gratuito. Chegou lá, não tem nem fila. Entrou lá, tem ar-condicionado, tem tudo. Tem lugar para estacionar, tem lugar para deixar criança. É um lugar muito completo para receber todas as pessoas. Já fui em outras conferências, assim, fora do Rio de Janeiro. Difícil ver uma conferência como acontece na sede também, com essa magnitude de graça. E os pregadores e cantores são top, né? Eu vi ali. O Juliano Son é um cara muito cabeça, muito bacana. Todo mundo conhece ele também do Livros para Adorar, que é um projeto maravilhoso. Quem mais a gente tem de pregador? Gabriel Guedes. O Gabriel canta demais. O Lucas Galdino. O Lucas. O que é de Goiânia? De Goiânia. Ele prega demais esse cara também. Eu acho que foi na última conferência na sede também. Bombou. Está voltando agora exclusivamente aqui para o do Recreio. E de música, o que a gente tem? Temos grandes nomes, né? Gabriel Guedes. Lucas Agostinho. Lucas. Samuel Messias. Alex Bezerra. Mas quem é que eu estou esquecendo? Gabriel Guedes. Gabriel Edson. Gabriel Edson. Juliano Son. Só isso, né? Numa conferência de um dia e depois a noite seis. A nossa banda. E a banda da galera. A banda que é maravilhosa. Que é violenta mesmo. Verdade. Os meninos arrebentam. Deus abençoe. A gente já está terminando, tem que chamar já? Um minutinho eu tenho? Um minutinho já tem para cá. Ah, já tem um minuto. Eu quero agradecer a vocês. Para mais informações, eu acho que vocês já podem entrar no... Qual é o Instagram? Facebook. Instagram é JVC Recreio. Está aparecendo para vocês daqui a pouco. E o Facebook é JVC Somos 1 Recreio. Só para eu estar lá, Juventude, Vitória em Cristo, Recreio. O que você acha? Ignição 2017, você acha nossos eventos? Acha no Facebook. Não tem como manchar. Está mostrando aí o Facebook? Siga agora, veja para você pegar os horários. E até te faço um pedido. Se você vai para esse local que está nos assistindo, compartilhe nas suas redes sociais. Dá um print. Coloque e fale, olha, gente, eu estou indo. Quem quer ir comigo que eu dou a carona e ainda pago a feijoada? Aí pronto, aí vai lotar o negócio. Gente, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês. Vou estar lá junto, fazer uns burpes, comer a feijoada, depois entrar no giroscópio junto com o Thiago. Aí ele vai ver o que eu passei. E vamos ver ele passar também. Obrigado, tá, gente? Nós te agradecemos, pastor. Olha, um abraço para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Acabando amanhã, de manhã já começa a nossa conferência. Eu vou estar lá. Eu espero também a sua presença, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.